No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez no vídeo de hoje eu quero dizer pra vocês galera que o Grêmio está começando a mudar. O Grêmio de fato começou a sua grande mudança no time. Jogadores que foram muito pedidos aí pra que deixassem o Grêmio estão indo embora. Isso mesmo, o Grêmio começou a reformular a equipe rebaixada de 2021. Antes de começar esse vídeo e trazer todas as informações pra vocês, quero lembrar que a OneFootball patrocina esse vídeo. OneFootball que é o melhor aplicativo de futebol, onde vocês conseguem acompanhar todo esse mercado da bola que está ocorrendo. Todas as transferências, não só do Grêmio, mas de qualquer time de futebol do mundo. E também ver as tabelas aí dos campeonatos estaduais que vão começar, Brasileirão 2022 que vai ocorrer. Tudo isso vocês acompanham no aplicativo e de graça. É só baixar pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela ou então pelo link que está na descrição. Baixe agora o OneFootball, tanto para Android como para iPhone. Vamos lá então, gurizada, sem mais delongas. O primeiro jogador que já foi confirmado pelo Denis Abraão é o Douglas Costa, que sim, o Grêmio ia conversar e tudo mais, mas que deveria sair porque a torcida já não quer mais ele, ele não quer mais o Grêmio, pelo tudo que ocorreu nesses últimos dias, nas últimas semanas. Douglas Costa está com a mira do São Paulo no seu radar. O Douglas Costa deve ir para o São Paulo, que está estudando, está analisando aí questões financeiras e também num projeto a longo prazo. Se vai valer o investimento do São Paulo de fato, até porque teve anteriormente a negociação com o Daniel Alves, com investimento alto, não teve tantos frutos. Então o São Paulo está bem a passos leves aí para dar de fato uma investida no jogador do Grêmio. Douglas Costa na mira do São Paulo. Mas o Atlético Mineiro é outro que tem interesse no jogador. Então o empresário do jogador ainda está ouvindo alguns clubes, não só daqui do Brasil, está ouvindo alguns clubes da Arábia, da Europa. Tem vários clubes em cima do Douglas Costa, que ele vai sair, vai. Só não sabemos ainda para onde. Ontem o Grêmio lançou um comunicado oficial. Eu não consegui ontem trazer essa informação para vocês na hora, porque eu tinha saído, gurizada. Ontem eu fui ver o filme do Homem-Aranha, inclusive eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, onde eu falo a minha análise, sem spoilers do Homem-Aranha. Que eu criei um canal novo com vários brothers, onde a gente vai sempre falar sobre cultura nerd, né? Filmes, séries, animes, HQs, sobre tudo aí. Quem curtir, mano, segue lá o canal Universo Pop. Peço que vocês deem uma força a quem gosta mesmo de mim, gosta do conteúdo também, de cultura pop, cultura nerd. Segue lá, beleza? Vai estar no comentário fixado, Universo Pop. Continuando então, ontem eu não tinha trazido a informação, mas saiu um comunicado oficial do Grêmio, falando que Cortez, Rafinha e Diego Souza não renovam os seus contratos. Eles estão fora dos planos do Grêmio. Eu confesso que eu queria o Diego Souza, cara. E eu acho que se o Rafinha reduzisse o seu salário, acho que até ele serviria. O problema é que são maçãs podres, né? O Diego Souza, eu não tenho tanta certeza disso, mas o Rafinha, cara, eu vejo que ele é um cara muito estressado. Ele não está sendo tão bom para o grupo, por mais que pareça. Não é tão bom para o grupo, até contra o Atlético Mineiro. Teve uma cena bem lamentável dele dando um soco no Thiago Santos e os dois saindo de campo, batendo boca. Não foi legal. Então, já tiraram do time. Cortez, Rafinha e Diego Souza. Além deles, já saiu o Luiz Fernando, Vitor Ferraz e Léo Pereira. O Grêmio reduz aí mais de 2 milhões de reais da folha salarial. O Léo Pereira, gurizada, deve estar sendo negociado, tá, gurizada? O Léo Pereira, aquele jogador que só vivia em festa. Ele e o Darlan e também o Rildo devem ser jogadores a serem negociados. Juventude tem interesse nos três, tá? Darlan, Rildo e Léo Pereira. O Grêmio, só aí, mano, nesses jogadores todos que eu falei. Diego Souza, Rafinha, Cortez, Luiz Fernando, Vitor Ferraz e Léo Pereira. O Grêmio reduz mais de 2 milhões de reais. Então, com o Darlan e o Rildo, vai também bater aí um... É, vai ser mais de 2 milhões, não chega a 3 milhões. Mas o Grêmio já vai desafogar uma boa parte da sua folha salarial que o Grêmio quer reduzir aí para uns 8 milhões, segundo informações, beleza? Outro jogador aí, né, mano, que está sendo negociado a sua saída é o Alisson. Isso mesmo, mais uma notícia boa. Alisson está sendo negociado com o Santos. O Tricolor já aprovou as tratativas aí e está aguardando o acerto entre o jogador e o clube de São Paulo, o Santos. O desfecho tende a ser positivo. Então, o Grêmio já está despachando um monte de jogadores e, felizmente, jogadores que não iriam servir aqui para o Grêmio. Para mim, o único, de fato, que eu acho que serviria ali para a Série B, era o Diego Souza. Beleza? Gurizada! O Grêmio está mexendo, o Grêmio está mudando. Vai chegar reforços, o Grêmio está de olho em zagueiro, está de olho em lateral direito, está de olho em centroavante. Vamos aguardar que o Grêmio vai trazer no mínimo 7 reforços já confirmados pelo vice, Denis Abraão. Beleza? Gurizada! Gurizada, se inscreve aqui no canal e se inscreve lá no Universo Pop, primeiro link nos comentários aí, para vocês assistirem o vídeo e se inscreverem no canal. Beleza? Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Deixa o likezão, que isso aí fortalece também demais aqui a gente. Tamo junto! Valeu, gurizada! Até o próximo! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho